Oi, turma! Alguma coisa, cara? Que bosta! Aí, ó! Vai começando o Flamengo e o Botafogo, 10 minutos de jogo. O Flamengo com os reservas. É melhor que um monte de time do Brasil. Vai tomar no cu também. Que raiva ver esse time reserva do Flamengo, cara! Que raiva! Que bosta! Que bosta mesmo, cara! Tá louco! Ela cebolinha, Vidal, Marinho, Arthur Lira, porra toda. Tomar no cu também, cara! Vamos ver lá, ó! Botafogo com o Lucas Fernandes, jogou no São Paulo. Vamos ver qual é que é essa porra aí. Tá em, sei lá, acabou o primeiro tempo aqui do jogo. O jogo foi legal. Foi um jogo... O Botafogo achei um pouquinho melhor. O Flamengo tá até jogando com o Gabigol. Mas é um time praticamente reserva. Tem o Santos, o Gabigol. Olha lá, o Gabigol agora tá enclamando lá. Matheusinho tá jogando. Praticamente é um time reserva do Flamengo, né, mano? Com o Botafogo eu achei que jogou um pouquinho melhor, mano. Deve pelo menos, é... Foi mais desde o ataque, tá certo? O Diego... O Diego... O Diego Ribas tá jogando. Olha lá. Mas é... Você vê esse time reserva do Flamengo, cara? Nossa... E se o Botafogo ganhar, ele passa o São Paulo. Então é torcer pro Flamengo ganhar, né, mano? Que mostra que o São Paulo chegou. Que ponto, né, mano? Eu acho que se... Pode é a foto desse time do Flamengo. Se achar um contra-ataque, é mortal. Mortal, mano. Ah, e tem tor lá no ar. Lá não é torcida única. Ó, Tietchê. Ê, Tietchê. Ó, Tietchê. Ê, Tietchê. Tem saudade do Tietchê ou não? Saudade do Tietchê? Ê, Tietchê. A gente tá fechando um pouco mais, né? Bosta de Tietchê. Mas isso foi faltando um pouco mais pra gente nos últimos jogos. Acho que a equipe vem jogando bem. A gente tá tendo uma... Uma boa... Botafogo não jogou mal mesmo, não, no primeiro tempo. A gente tem que... O clássico é essencial, isso. Traz a nossa velocidade, eu tenho um trançolado ainda mais, né? Eles estão apoiando. Então, acho que... Falta, a gente vai fechar um pouco mais e finalizar. Saudade do Tietchê ou não? Tá, louco. Que bosta de jogador. Tá, louco. Obrigado. Bem, 0x0. O Vidal. É, o Vidal, o Diego, o Botafogo. O Botafogo teve um pouquinho mais de bola no ataque, ó. Ó, ele, ó. Mais um chute, ó. O Santos catou. É, o Flamengo tá jogando praticamente com reserva mesmo, mano. Ó lá. Galera, o Dorival agora despeitou, hein? Agora o Dorival apelou. 11 minutos, 12 minutos do segundo tempo. Ele botou o Everton Ribeiro e o Pedro. Agora, ó lá, ó. Ó lá, os caras já atacam a bola, legal. Vai me tomar no cu, rapaz. Que o time do Botafogo tá melhor que o Flamengo. Agora ele botou a cavalaria dele, agora. É brincadeira, mano. Puta que pariu, cara. É muita qualidade. Dá até raiva, viu, cara? Dá até raiva, viu, mano? São Paulo me perde o jogo. Aí, velho, eu tenho que ver o Flamengo aí. Aí eu tenho que torcer pro Flamengo ganhar. E, ó, o Flamengo ganha de todo mundo. Hoje precisa ganhar. Pro Botafogo e o Flamengo passar o São Paulo, o Flamengo não ganha. Vai, fazer o gol aí, Flamengo. Fazer o gol, cara. Vai, Gabi, gol. Porra. Caralho, rapaz. Se o Botafogo ganhar, ele passa o São Paulo. Olha que ponto que nós chega, cara. Que bosta, rapaz. Tomar no cu, vai. Fogou. Gol. Ai, gol. Gol do Flamengo, rapaz. Final, rapaz. Gol, cara. Time filha da puta. Foi só entrar os caras, rapaz. Foi só entrar os caras, rapaz. Entrou os caras. Oh, time desgramento, rapaz. Oh, time do cabruco, esse time. Que bosta, cara. É melhor pro São Paulo. Se o Botafogo ganhar, ele passa o São Paulo. Aí o São Paulo vai pra décimo quarto, cara. Vidal, rapaz. Oh, time do caralho, rapaz. Olha lá, ó. Ó, passa do Mateuzinho, cruzamento, ó. O Pedro, pá. E o Vidal meio que só tirou no gatito. É foda esse time, né, mano? O Botafogo tava melhor no jogo. É o único tipo que eu acho que pode tirar o título do Palmeiras. Eita, Orival. Ó o Rodrigo Caia, velho. Ah, não. Achei que era o Rodrigo Caia. Vidal, rapaz. Olha o que eu falei. Toma no cu, rapaz. Que porra. 42 minutos no segundo tempo, turma. O Botafogo deu uma pressionada no Flamengo, mas nada que levasse perigo, mano. É muito forte essa porra desse time. Agora ele entrou o Rascaeta também. Nossa. Como joga bola o tarde do Rascaeta. Entrou o tal de Bulga. Puta que pariu. O Vitinho tá indo embora do Flamengo. O Vitinho tá indo pro Arábia Saudita. Nem é mais jogador do Flamengo, mano. O Vitinho tá sendo negociado com a Arábia. Resultado bom pro São Paulo. 43 minutos no segundo tempo. Vai acabar o jogo. Deve acabar, né? O máximo que pode acontecer é o Botafogo fazer um empate aí. Mesmo assim é bom pro São Paulo. O Botafogo não ultrapassa o São Paulo. Que ponto que nós chegamos, mano. Mais um ano o São Paulo lutando pra não ser empachado. Vai tomar no cu, cara. Que bosta. Ó o Rascaeta. Vai a merda com esse jogador. Que nojo com esse jogador. O jogador joga com nojo. Olha isso. Que isso, cara. Que bosta. Que porra de jogador que é o Rascaeta, meu irmão. O outro retardado falou. Pra eu comparar o Rascaeta com o Scarpa. O Scarpa joga muito, meu irmão. Não dá. Rascaeta joga pra caralho, velho. Tá louco aí, ó. Olha ele aqui de novo. Tá louco, cara. O cara tava lá na ponta. Valeu ele tá aqui de novo, cara. Tá louco, mano. Pelo amor de Deus, turma. Falta um minuto pra acabar o jogo, ó. 49 minutos. Agora tem uma falta pro Botafogo aí, mano. Seis jogos. Os últimos seis jogos do Engenhão. O Flamengo ganhou todos. Tá tomando a tua, mano. Que preguesia. Tá louco, rapaz. Agora tem falta pro Botafogo aqui, ó. É bater a falta e acabar o jogo, mano. A falta. Já vai acabar o jogo. Lateral agora. Vai acabar o jogo. Agora vai bater na área. Marçal. Marçal é bom. E o Patrick de Paula? Não tá machucado? Cabou, mano. Cabou. O Flamengo venceu. Bom pro São Paulo. Resultado bom pro São Paulo, mano. Mais uma vitória pra conta do Flamengo. E é o único time, na minha opinião, que pode tirar o título do Palmeiras. O Botafogo não passa o São Paulo. Foi entrar os caras. Entrou o Pedro, o Everton Ribeiro. O Flamengo foi de gol. Inacreditável, né? É muito forte, cara. Muito forte esse time mesmo. Mais um clássico que eles vencem. Já tem um monte de vitórias seguidas aí. Não lembro quando foi a última derrota do Flamengo. É, e agora eles vão pra Libertadores e tem tudo pra fazer mais uma final de Libertadores. Eu acho que o título brasileiro vai ser do Palmeiras, mas eu acho que é Libertadores quem vai vencer o Flamengo, cara. E até a Copa do Brasil. A gente tem que ser realista. É muito difícil o São Paulo tirar a vantagem lá do Maracanã, cara. Não é impossível, mas o jeito que tá os times é meio que... Passa meio que ser meio que impossível mesmo, né, cara? Vai futebol, né? A gente vai torcer, mas... Vendo o São Paulo perder pro Fortaleza e o Flamengo ganhar com reserva contra o Botafogo no clássico, é complicado. Mais uma vitória desse time, que é um time massa do Flamengo. 1x0, gol do Vidalgo. O Vidalgo tá oferecendo um milhão pra quem achar o cachorrinho da família dele lá. O cachorrinho, acho que da filha dele, da esposa dele que perdeu. E tá oferecendo um milhão. Bora, partiu o Rio de Janeiro. Não sei se é pro Rio ou no Chile, parece que é no Chile. Um milhão lá de peso chileno, que vai dar 5 mil reais pra quem achar o cachorrinho da família dele lá que perdeu. Mais uma vitória do Flamengo, 1x0. O Botafogo jogou melhor no primeiro tempo, mas... Entrou a Cavalaria do Flamengo, eles fizeram 1x0 e já era. Valeu, turma. Se inscreve, ativa o sininho e tá com o dedão no mais. E o Gabigol, marra pra caralho. Ah, louco. Que porra. Valeu.